Como ele tocou o violão de ouvido em sete dias? O que ele estudou? Como ele estudou? Em que ordem ele estudou? É exatamente isso que você vai descobrir no Toca Podcast de hoje, ok? Uma edição especial do Toca Podcast, porque é um podcast que vai ser uma live de aquecimento para imersão toca violão de ouvido, né? Os podcasts, eu geralmente entrevisto meus alunos que já aprenderam a tocar violão de ouvido para você aprender como que eles estudaram. Mas nessa edição especial do Toca Podcast, aqui a gente está fazendo uma live de aquecimento. Toca? Aquecimento para quê? Aquecimento para imersão toca violão de ouvido, que é um evento que começa segunda-feira, agora, dia 22, ok? E é um evento online e gratuito, onde eu vou te mostrar qual que é o método que pessoas normais como você estão utilizando para aprender a tocar violão de ouvido em até menos de 30 dias. No caso, igual ao Edivaldo, que eu vou entrevistar hoje, que conseguiu tocar violão de ouvido em menos de sete dias. Como que ele conseguiu fazer isso? O que ele estudou? Como ele estudou? Fique nesse podcast até o final para você descobrir, inclusive, se você ainda não garantiu a tua vaga gratuita na imersão toca violão de ouvido, que é o evento onde eu vou te mostrar como que pessoas normais como você estão aprendendo a tocar violão de ouvido em até menos de 30 dias. Para você garantir a tua vaga gratuita, comenta aqui embaixo a palavra evento, porque assim que você comentar a palavra evento, você vai receber o link para você fazer a tua inscrição gratuita, ok? São quatro super aulões onde eu vou te mostrar como que essas pessoas estão aprendendo a tocar violão de ouvido muito rápido. Então comenta a palavra evento aqui embaixo, porque está começando o Toca Podcast, mais uma live de aquecimento para imersão toca violão de ouvido. E hoje eu vou conversar aqui com... Deixa eu adicionar ele aqui, peraí. Espera só um pouquinho. Bora lá, Edivaldo. Vou adicionar você aqui. Vamos lá. Bom. Amém, amém. Quem aí quer aprender a tocar violão de ouvido, comenta ouvido. Fala, Edivaldo. Boa noite. E aí, Edivaldo. Como é que você está? Beleza? Tudo ótimo. Boa noite à toca. Boa noite a todos os alunos aí. Tu toca com violão de ouvido? Show de bola. Show de bola, Edivaldo. Eu falo de Bragança Paulista, São Paulo. E você fala de onde? Bom Jesus da Lapa, Bahia. Nas barrancas do São Francisco. Bahia. Barril dobrado. Barril dobrado. Aí fala barril dobrado, né? Estou enganado? Não, né? Oi. Edivaldo, aí não fala barril dobrado, não? Não, 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 não. Mas é na região de Salvador. Eu moro no oeste da Bahia. Ah, tá. Mais pra Salvador. Aqui em cada região da Bahia tem um sotaque diferente, né? É mesmo? O mais famoso é o de Salvador, né? Salvador e o sotaque da Bahia. Edivaldo, vamos para a pergunta clássica do Toca Podcast, ok? Edivaldo, você já conseguiu tocar violão de ouvido utilizando as técnicas que você aprendeu com o método toca de ouvido? Sim, toca. Me ajudou muito. Como que foi isso? Não. Tá travando aí, Edivaldo? Não, tá tranquilo. Estou te ouvindo. Beleza? Que massa. Então, você já conseguiu tocar violão de ouvido utilizando as técnicas que você aprendeu com o método toca de ouvido? Sim. Principalmente o campo harmônico. Me ajudou bastante. É. E como que foi isso? Eu tinha dificuldades, né? Eu sempre vivi... Eu toco desde jovem, toco 62 anos, desde 18 anos, 19 anos, comecei a tocar violão, mas sempre nas cifras, né? Eu comprava muitas revistas. Antigamente, uma revista chamava Vigu, violão e guitarra. Eu cheguei a ser até assinante. Assinava, vinha pelos correios. E eu sempre toquei com cifras. Eu fazia até um showzinho, assim, nas famílias, em alguns casamentos, eventos, assim. Mas só na cifra. E no ano passado, maio pra junho, eu entrei no curso e dediquei bastante no campo harmônico, né? E também aquelas aulas que você fazia falando os números. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, cinco. Isso aí desenvolveu bastante o meu ouvido. E também as notas, os acordes. Eu não sabia. A questão do período, né? O período da escala, né? Os intervalos. Isso também me ajudou muito, porque eu não sabia os intervalos, o tom, o meio tom. Isso me ajudou e me facilitou muito. Eu já consigo tirar a música de ouvido. Ele não tira, assim, rapidinho. Dá um tempinho ali, mas eu vou colocando as notas, né? Saber que a primeira nota é na escala de dó, depois vem duas notas menores, depois vem duas maiores, depois vem outra menor. Isso aí também, essa sequência também me ajudou. Edivaldo, eu quero que você, na verdade, antes de eu fazer a próxima pergunta, Todo mundo que está assistindo aqui, quem também viveu a época das revistinhas de cifra, comenta revistinha, né? Igual o Edivaldo comentou, comenta revista. Agora, o Edivaldo, ele estava contando... Cara, antes, você acha que você se sentia mais dependente de cifras, Edivaldo? Sim, eu dependia bastante. Se eu perdesse um... Se eu fosse tocar e não tivesse a cifra, para mim era um absurdo. E eu passei a... A gente passa a decorar. Passa a decorar. Se você esquece a decoreba, você não vai para lugar nenhum. E eu tinha dificuldades, por exemplo, quando eu ia tocar, qual era a próxima nota? Como eu não sabia o campo harmônico, eu me perdia. E você sabendo o campo harmônico, você sabe que as notas musicais vão ser dentro do campo harmônico. Aí vai te facilitar. É lógico que você vai... Pode ser a segunda... Aí você vai ter que fazer uma progressão legal para... Dentro do campo harmônico. E vai acontecer... Vai acontecer... Tem alguns casos, vai ter alguns impressos modais, né? Mas isso aí é coisa que o pessoal vai pegar lá na frente. Mas no mais, as notas musicais estão dentro do campo harmônico. Você só pode sair fora do campo harmônico e for para um impresso modal. E Edivaldo, inclusive, tem até um jeito correto de estudar o campo harmônico, né? Que nem sempre todo mundo estuda do mesmo jeito para aprender a tocar violão de ouvido. Mas já já a gente entra nesse assunto. Edivaldo, me conta o seguinte. Desde que você descobriu o método, desde que você descobriu que realmente existe um estudo para melhorar a sua estratégia para tocar violão de ouvido, quantas músicas você já conseguiu tocar de ouvido desde que você descobriu o método? Eu tinha mais de dez músicas, muito mais de dez. É? Muito mais de dez, é. Muito mais de dez músicas. Eu tinha algumas músicas que eu tocava que estavam até erradas. E eu peguei e ajustei depois do campo harmônico. Que massa! Que massa! Eu tocava... Assim que eu aprendi também com alguns colegas da época, contemporâneos, e ali a gente ficava... Não era só revista, a gente ficava vendo o outro tocando e tal. E do jeito que ele tocava, eu tocava até dele. Só que depois eu vi que estava errado e eu fiz alguns ajustes. Tem uma música mesmo do Zé Ramalho, Beira Mar, e tinha duas notas que estavam erradas. Eu ajustei essa música. E você pegou de ouvido? Foi. Aí eu peguei e ajustei. Estava errado. Eu quero que você me conte o seguinte. E desde que você descobriu o método para tocar violão de ouvido, quanto tempo demorou para você tocar a sua primeira música de ouvido? Depois de uma semana, eu já estava já pegando. Porque eu dediquei muito o campo harmônico no início. Eu dediquei muito. Esse dano estava até tarde. Que eu precisava aprender o campo harmônico. E o seu método, o que facilita para a gente aprender o campo harmônico, que no seu método não precisa você estar decorando a escala do campo harmônico. É no braço do violão. É pelo braço. No braço. Isso aí me facilitou. Além do braço, a gente tem que cantar junto. Tem. Nas aulas, você faz com que a gente canta junto. Canta junto com as notas. E depois vem o metrônomo também. Depois, mais na frente, a gente entra com o metrônomo. Também ajudou. Mas no início, antes do metrônomo, só com o campo harmônico, me facilitou bastante. Com uma semana, uma semana e pouco, eu já estava tirando algumas músicas de ouvido. Olha só que legal, gente. Comentem aqui. Conta, conta. Porque eu passei a saber qual era a próxima nota. Assim, digamos, as notas, seis notas musicais. Então, eu sabia que uma daquelas seis ali estaria dentro. Não precisava ficar buscando uma nota lá que estava em outro campo harmônico e não encaixava. Então, dentro do campo harmônico, isso que me facilitou. Porque eu procurei trabalhar dentro do campo harmônico as notas. Se era, muitas vezes, era 1, 5, 6, 4. Ou, em vez, 6, 4, 1, 5. Aí eu fiquei praticando e consegui tirar algumas músicas. Mas, queridos, comente aqui embaixo. O Divaldo está falando que antes ele se sentia dependente de cifras. Quem aí se sente hoje dependente de cifras? Comenta dependente. Seja dependente do Cifra Club, seja dependente da pasta de cifra, seja dependente das revistas de cifra, que ainda utiliza, ok? Comenta dependente, quem se sente dependente de cifras no violão ainda. Agora, olha só o que o Divaldo comentou pra gente. Ele falou que ele já consegue, algumas músicas, identificar qual é o próximo acorde da música. Quem aí gostaria de estar conseguindo saber qual é o próximo acorde da música? Comenta eu, ok? O Divaldo também comentou que já conseguiu tirar a primeira música de ouvido depois que descobriu o método em menos de 7 dias. Quem gostaria de estar tendo esse resultado? Comenta eu também, tá bom? E o Divaldo já conseguiu tirar mais de 10 músicas de ouvido. Se você gostaria de estar tendo esse resultado, comenta eu também. Divaldo, antes de você conhecer o método, você já tinha estudado campo harmônico? Você já tinha tentado estudar campo harmônico através disso aqui? Eu tentei, eu cheguei até a tentar, mas era muito pra me decorar, pra me decorar o campo harmônico, eu achei difícil pra me decorar. E quando eu vi uma propaganda sua, que era com base no braço do violão, não era pra estar decorando, é que ele me despertou, na verdade. Isso aí me despertou e eu fiz logo, eu fiz logo minha matrícula, logo. Entendi, entendi. Porque eu cheguei, teve dois que eu vi no YouTube, e eu comecei, nem escrevi no curso, mas comecei acompanhando eles, mas só que era pra decorar. O cara copiava, copiava, copiava todas aquelas notas, tal, tal. Mas eu falei, poxa, eu quero aprender no violão. Porque eu já venho tocando violão, eu não quero mais estar dependendo da cifra, eu precisava de conhecer no braço do violão, né, como era o campo harmônico. E seu curso teve mais ainda uma coisa a mais pra mim, toca, que foi, além de você fazer no braço, você aprender a gente cantar as notas, né, a gente cantar as notas e treinar de uma forma que, às vezes, a gente, quando a gente cantava, a gente não cantava dentro do tom, aí tinha uns feedback ainda, né, pra gente estar cantando a nota dentro do tom. Isso aí também me ajudou bastante, né, quando a gente passou nos feedback das provas, eu mesmo teve uma prova que eu errei nas duas notas, aí eu recebi o feedback que eu cantei fora do tom, né. Quer dizer, além de você praticar no braço, você ainda, você faz, eu acompanho com a sua voz, você acompanhar, isso aí vai também, você vai pegando, aprendendo o tom automaticamente. Edivaldo, conta pra mim, quando você, você falou que você descobriu o método, que você já estava estudando com o método, e aí você conseguiu tirar sua primeira música de ouvido em sete dias, como que você se sentiu quando você tirou sua primeira música de ouvido? Ah, foi, assim foi, você ficar independente de uma coisa é fantástico, sabe, porque me deu vontade de jogar todos, deixei todas as minhas revistas, eu tinha bastante música que eu copiava depois que passou pra internet, eu falei, meu Deus, não precisa disso aqui não, fiquei livre, né, porque eu já apaguei um mico danado uma vez, eu tava tocando e sumiu o material, eu fiquei, se eu puder tocar uma música, eu gostaria de tocar, não toquei num grupo que eu estava tocando, porque a cifra não estava ali, então eu fiquei dependendo, eu falei, poxa, aqui vai ser uma coisa maravilhosa, que a partir de agora eu não dependo mais de cifra, eu não tô usando mais cifra, eu não uso mais cifra hoje, essa semana mesmo eu tirei uma música aqui, né, engraçado que eu, essa música que eu tirei essa semana, eu nem, eu não peguei a música pra mim estar tirando as notas e tirando as notas, eu comecei cantando e comecei botando as notas dentro do campo harmônico, quer dizer, não dependo mais de cifra, é uma liberdade pra gente, entendeu? Edivaldo, conta pra mim, depois que você descobriu o método, você acha que virou uma chave, assim, pra você tirar a música de ouvido, você acha que, assim, era uma coisa que ficou muito mais claro, como é que foi? Sim, toca, porque, o que que acontece? Você pega, toca de cifra, você toca, mas você não sabe por que aquela nota está ali, por que aquela nota está ali, você tocando de ouvido, você sabe o que você está fazendo, né, você pode baixar o tom, diminuir o tom, né, ou o meio tom, você, você, você baixa o meio tom e depois você coloca dentro do campo harmônico, né, e quando você está tocando com cifras, se você toca com cifras, se a nota for alta, você tem que tocar com a nota alta, porque já vem ali, já tudo, como dizem aqui na Bahia, é tudo mastigado, mas não dá pra engolir, então, é, eu, eu acho que o curso ajuda a gente também nisso, você cantar dentro da sua voz, porque você vai procurar o tom, se, muitas vezes, aquele tom original, do cantor, lá, original, o artista, não está dentro, está muito alto pra você, você vai baixar dentro da sua voz e colocar dentro do campo harmônico, normalmente, só vai mudar, só a nota, a nota tonante, nota tonante. Show de bola. Aí, meus queridos, é o seguinte, ó, eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês que antes do Edivaldo estar tendo esse resultado, antes do Edivaldo estar conseguindo tocar violão de ouvido, ele estudou bastante, beleza? E semana que vem, você tem que aproveitar que vai começar a imersão toca violão de ouvido, porque a partir da segunda-feira, da semana que vem, vai começar o evento online e gratuito, onde eu vou mostrar pra vocês qual que é o método que pessoas normais, como vocês e como Edivaldo, estão utilizando pra tocar violão de ouvido, aprender a tocar violão de ouvido até em menos de 30 dias. Edivaldo conseguiu tocar a primeira música dele de ouvido em menos de 7 dias, ok? Então, aproveita que esse evento, esse conjunto de quatro aulões, onde eu vou te mostrar esse método, tá? Esse conjunto de quatro aulões começa segunda-feira, dia 22. Pra você garantir a sua vaga gratuita, é só você comentar aqui embaixo a palavra evento, que aí você vai receber o link da inscrição gratuita. Sim, também serve pra guitarra, tá bom? Então, pra você garantir a tua vaga gratuita na imersão toca violão de ouvido, é só você comentar aqui embaixo a palavra evento, que aí você vai receber o link da inscrição gratuita, tá bom? Edivaldo, é o seguinte, cara, muito massa. Deixa eu ver se eu tenho mais algumas perguntas importantes, senão a gente já pode começar os desafios, que na verdade, o mais legal dos Toca Podcasts são os desafios, né? Então, eu queria só te fazer mais uma pergunta. Então, comentem evento aqui embaixo pra garantir a tua vaga gratuita, tá? Comenta aqui embaixo a palavra evento, que aí vocês recebem o link da inscrição gratuita. Edivaldo, é o seguinte, eu quero que você me conte, antes de você conhecer o método pra tocar violão de ouvido, você achava que tocar violão de ouvido é questão de dom? Eu acredito que não. É questão de determinação prática, né? Se você pratica e busca a parte teórica e vem pra prática, você aprende mais. É lógico que tem que esconder. Mas antes de conhecer o método, você já pensava assim? Não, não, não. Depois que eu comecei, que eu pensei, que eu entendi. E antes você achava que era questão de dom? Antes eu achava que era questão de dom. Eu tenho uma amiga aqui que toca pra caramba e eu pensava que era. Mas ele toca, mas ele não conhece Campo Armônico, sabe? Mas assim, depois que eu comecei a estudar também, eu até conversei com ele, ele me chama de apelido Perinho. Ele falou, Perinho, o moço tem sementa e eu toco aqui e não sabia que é assim e tal. Então, ele achou interessante isso porque a gente toca, vendo as outras pessoas, a gente aprende errado também. Porque se ele estiver fazendo errado, a gente toca errado também. Então, eu vejo importante praticar, estudar essa forma que você ensina, essa metodologia que você ensina. Eu achei fantástica, como eu já comentei. Além de você mostrar, aprender, aprender, conhecer o braço do violão, as escalas, tudo, você faz o que a gente canta junto com as notas. Isso que é importante. Precisa, precisa. Edivaldo, você parou em qual faixa? Eu parei na faixa preta. Eu tive um problema... Ah, lá na faixa preta, que legal. Eu tive um problema na família, de saúde. Sim, não, Edivaldo. Só para vocês entenderem, só para vocês entenderem, dentro do programa, Edivaldo faz parte ali do Toca Academy, que é um programa de treinamento para tocar violão de ouvido. Mas que fique claro, a imersão, Toca Violão de Ouvido, é gratuita. Começa segunda-feira, dia 22. Quem não garantiu a vaga gratuita ainda, é só comentar aqui embaixo a palavra EVENTO, que é o link da inscrição gratuita. Mas dentro do meu programa de treinamento, a gente divide ali em níveis de faixa, né? Então, você vai estudando, passa pela faixa branca, faixa azul, faixa verde, faixa marrom e faixa preta. Edivaldo está ali na faixa preta. Show de bola. Só para vocês entenderem essa minha pergunta. Edivaldo, então, show de bola. Bora começar aqui os nossos desafios, que já já a gente já tem que finalizar aqui. Então, o Toca Podcast sempre funciona assim. No final, não adianta só ficar contando história, né? Não adianta só... É, porque tem que matar a cobra e tem que mostrar a cobra morta, tá? Então, justamente por conta disso, a gente vai começar aqui uma dinâmica. Pega lá teu violão, que a gente vai fazer uma brincadeira. Edivaldo vai tocar a sequência de acordes que o Edivaldo quiser, tá bom? Mas vamos começar um pouquinho mais de boa para a galera aí de casa também tentar pegar qual que é a sequência, tá? Então, começa com você, Edivaldo. Toca aí a sequência de acordes e eu vou tentar pegar de ouvido aqui no meu violão. Lembrando que Edivaldo não é para mostrar, é só para tocar, que eu vou tentar pegar aqui, beleza? Então... Posso tocar ou toca? Pode mandar bala. Na primeira progressão, Edivaldo que manda. Peguei três, quatro, e... Não vou nem mostrar. Edivaldo tocou essa progressão. Ele mostrou para mim? Não. A gente combinou antes? Lógico que não, tá? E eu já peguei, tocou uma vez, deu para pegar. Eu vou tocar mais três vezes e eu quero que vocês comentem que sequência é essa. Primeira vez. Três, quatro, e... E... Que sequência é essa? E... Última vez. E... Três, quatro, e... Comenta aqui embaixo que sequência de acordes foi essa, ok? Bora testar o seu ouvido. Edivaldo, minha vez. Vou tocar aqui uma sequência de acordes. E aí, você tenta pegar aí no seu violão, tá bom? Então, vamos tentar. Vou começar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu já vou tocar mais vezes. Se você é em casa, tenta pegar que sequência de acordes é essa, tá bom? Agora que a gente está fazendo a live pelo celular, eu acredito que seja um pouco mais difícil de escutar os graves, mas vocês tentam fazer aí do jeito que der. Vou tocar mais três vezes. Tente você, aí em casa, pegar essa sequência de acordes. Dois, três, quatro, e... Que sequência de acordes é essa? Última vez. E três, e três, e três, quatro, e... Eu consegui. Foi? E aí E aí, Edvaldo, deu pra pegar? Não deu, cara. O som também não chegou legal. Não chegou legal? Tá ruim o som? Tá, não sei. Eu tô sem o fone. E dá pra colocar o fone, hein? Deixa eu ver se dá pra colocar o fone. Esse é o meu medo, porque achei que o som poderia ficar bem pior mesmo. Não, não, eu tentei. E você conseguiu pegar pelo menos algum acorde, mesmo com som ruim? Não, 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 não. Peço desculpa, mas eu não consegui. Deixa eu ver se eu consegui. Deixa eu ver se eu consegui. Tá melhor. Então, ó, eu vou tocar mais uma vez. Você quer tentar colocar o fone? Não, eu não consegui aqui. Mas toca mais uma vez aí, toca. Eu vou passar mais próximo aqui do celular. Vou tentar tocar mais perto daqui do celular. 1, 2, 3, 4 e... 1, 2, 3, 4 e... Comenta aqui embaixo que sequência de acordes é essa aqui. 1, 2, 3, 4 e... 1, 2, 3, 4 e... Não, não, meu Deus. 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 Não, 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 meu Deus. Eu entrei aqui qual que era a sequência de acordes que eu estava tocando. E vocês viram, né? Tá aqui ao vivo, um monte de gente assistindo, dá um nervoso, o som do celular é ruim. Mas o Edivaldo conseguiu pegar a sequência de acordes, tá bom? Então, sim, tocar violão é questão de método e não de dom, tá bom? É isso aí. Isso aí, Edivaldo, toca mais uma vez aí e quem quiser tentar pegar qualquer sequência comenta a última vez e aí depois a gente faz a saideira. Toca mais duas vezes aí, toca mais uma vez aí, toca mais uma vez aí, toca mais duas vezes aí. O que você tocou? É, toca essa sequência e aí a galera vai tentar pegar qualquer sequência de acordes. Vai lá. Qual é a sequência de acordes? Comenta aqui embaixo. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Show de bola. Vamos fazer aqui a saideira dessa vez agora, volta pra minha vez. Toca a sequência de acordes que você quiser que eu vou tentar pegar de ouvido aqui. Pode tocar, toca? Isso, agora você pode pegar a progressão que você quiser. Vamos lá. Peguei. Vou tocar. Três, quatro e... Seguinte, meus queridos, tocar violão de ouvido não é questão de doer. Tocar violão de ouvido é questão de método, de técnica, tá? Edivaldo tocou aqui uma vez, eu já peguei qualquer sequência de acordes. E eu vou tocar aqui algumas vezes pra você tentar pegar aí na tua casa. Pega lá teu violão, que eu vou tocar três vezes. Vou até te ajudar aqui cantando a tona. Qual é a sequência desses acordes aqui, ó? Beleza? Comenta aqui embaixo, Edivaldo, enquanto eu tô tocando aqui, tenta não tocar, senão dá ruim. Dá ruim no áudio aqui, tá, Edivaldo? Então, comenta aqui embaixo, eu vou tocar só mais duas vezes. Comenta aqui qual é essa sequência de acordes, tá? Edivaldo, deixa eu soltar agora, tá? Dois, três, quatro e... Última vez. Qual é essa sequência de acordes? Tenta pegar de ouvido aí. Três, quatro e... Comenta aqui embaixo, qual que foi essa terceira progressão. Porque agora tá na hora da gente revelar bem rapidinho quais foram todas as progressões que a gente fez, tá bom? Primeira progressão foi o Edivaldo que fez, ele fez um 564, clássico, em sol maior, tá? Ele fez um, cinco, seis e quatro. Você entende esses números que eu fiz aqui, ó? Um, cinco, meia e quatro. Comenta, entendo se você entende. Comenta, não entendo se você não entende, tá? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você não entende, pode ficar tranquilo. Porque a partir da segunda-feira da semana que vem, que é quando começa a imersão, toca violão de ouvido, você vai entender como é que funcionam esses números, tá bom? Porque precisa entender desses números pra tocar violão de ouvido, tá? Então, a partir da segunda-feira da semana que vem, começa a imersão, toca violão de ouvido. Coloca na tua agenda e comenta aqui embaixo a palavra evento pra você garantir a tua vaga gratuita nesse evento online gratuito, onde eu vou te mostrar como que pessoas normais como você e sem dom, como que essas pessoas estão fazendo pra aprender a tocar violão de ouvido em até menos de 30 dias. Comenta aqui embaixo a palavra evento, que aí você vai receber o link pra você fazer a tua inscrição gratuita. Então, comenta aqui embaixo a palavra evento, que aí lá no evento você também vai aprender esses números, tá? Pra tocar violão de ouvido. A segunda progressão, quem fez foi eu. E aí eu fiz essa progressão aqui, ó. 6, 4, 1, e 5, 6, beleza? Não tá entendendo nada desses números? Fica tranquilo. Comenta aqui embaixo a palavra evento, que lá na imersão toca violão de ouvido. Eu vou te explicar gratuitamente como que essas pessoas estão aprendendo a tocar violão de ouvido tão rápido. É só comentar a palavra evento aqui embaixo, que você vai receber o link. Terceira progressão que a gente tocou foi... Foi Edivaldo. Edivaldo tocou. Ele tocou... Mi menor, 6, 4, 1, 5, 6, Mi menor, 4, Dó maior, 1, Sol maior, 5, Ré maior, tá bom? Quer aprender como entender esses números na prática no violão? Então, pra você conseguir entender como tocar violão de ouvido? Então, não perca a imersão toca violão de ouvido, que começa segunda-feira da semana que vem. Faltam apenas 7 dias, tá bom? Comenta aqui embaixo a palavra evento, que nos 4 aulões da imersão toca violão de ouvido, eu vou te mostrar como pessoas normais e sem dom estão aprendendo a tocar violão de ouvido em até menos de 30 dias. Então, comenta aqui embaixo a palavra evento, tá bom? Edivaldo, muito obrigado por participar. Falei que você ia fazer bem rápido. O que você achou? Ótimo, ótimo, ótimo. Vou fazer o possível agora pra concluir minha última prova aí da faixa preta. Show de bola, vamos em frente. Então, Edivaldo, muito obrigado. Depois eu vou até... Depois eu vou mandar uma mensagem pra você, e aí eu vou conversar um pouquinho com você, tá bom? Mas agora eu vou até te tirar daqui, porque eu vou passar um recado aqui, e aí pra não precisar ficar te segurando aqui, tá bom, Edivaldo? Tudo bem, eu posso sair também. Oi? Eu preciso sair? É sim, eu acho que sim, acho que você que tem que sair. Tá bom. Boa noite a todos. Edivaldo, obrigado demais, hein? Galera, fica aí que eu tenho orientações de estudos pra passar pra vocês. Fiquem aí. Dedica aí, pessoal, vale a pena, viu? Tchau, Edivaldo. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus queridos, então deixa eu te passar uma orientação de estudos com relação à Imersão Toca Violão de Ouvido, que é um evento online e gratuito, onde eu vou te mostrar como pessoas normais como você estão aprendendo a tocar violão de ouvido em até menos de 30 dias, tá bom? Pra você garantir a tua vaga gratuita, é só comentar aqui embaixo a palavra evento. Deixa eu te passar algumas orientações de estudo com relação a isso. Assim que você comentar a palavra evento, vai chegar pra você um site no direct. Nesse site, você vai fazer o teu cadastro gratuito, tá? Assim que você fizer o teu cadastro gratuito, vai chegar uma mensagem no seu WhatsApp e eu vou te mandar as aulas de aquecimento, tá? Porque você precisa estudar, além das aulas da Imersão Toca Violão de Ouvido, que começa segunda-feira, você precisa estudar as aulas de aquecimento, tá bom? Quantas horas de curso? Cara, são quatro aulas, são quatro aulões. Mas além desses quatro aulões, tem três aulas de aquecimento que eu quero que vocês estudem antes, tá? Então, deixa eu explicar pra vocês como é que vai ser. Na Imersão Toca Violão de Ouvido, quem ainda não garantiu a vaga gratuita, é só comentar aqui embaixo a palavra evento, tá bom? Comenta aqui embaixo a palavra evento, que aí você vai receber o link da inscrição gratuita, tá? Assim que você comentar a palavra evento, você vai receber esse site aqui, tá? E aí, ó, alguém comentou aqui, inclusive as aulas de aquecimento são muito boas. E aí, ó, mais um motivo. Meus queridos, vocês precisam estudar as aulas de aquecimento, tá bom? Então, comenta o evento, que aí você vai receber esse site, da Imersão Toca Violão de Ouvido. Um evento online e gratuito, onde eu vou te mostrar como pessoas normais como você estão aprendendo a tocar violão de ouvido em até menos de 30 dias. São quatro super aulões. Primeira aula, como destravar campo harmônico pra tocar violão de ouvido. Dia 22, falta sete dias. Segunda aula, como achar o tom de ouvido, tá bom? Dia 24. Terceira aula, como tocar violão de ouvido na prática, tá bom? Dia 26 do 4, sexta-feira. Domingo, a rota definitiva pra você tocar violão de ouvido, tá bom? Dia 28, tá? Então, as aulas são segunda, quarta, sexta e domingo, tá? São quatro aulas que você vai receber o acesso gratuito. É só você comentar... Deixa eu virar assim, vai. É só você comentar aqui embaixo a palavra evento que aí você vai receber o link da inscrição gratuita. Você vai receber esse site e aí você vai preencher nome, e-mail e número. Assim que você clicar nesse botão aqui, aí você vai ter feito a tua inscrição, anota na agenda que começa segunda-feira da semana que vem, tá? E você já vai receber as aulas de aquecimento. Se você já tá no grupo, tem na descrição do grupo, tá bom? Mas eu preciso que você me conte um pouco mais sobre as suas dificuldades e o seu perfil. Então, assim que você faz a tua inscrição, você recebe uma mensagem no WhatsApp onde eu pergunto sobre as suas dificuldades e aí depois você recebe as três aulas de aquecimento, tá bom? E aí agora eu posso até te mostrar e agora eu posso até te mostrar quais são essas aulas de aquecimento que eu preciso que você estude, tá bom? Pra você tirar o máximo de proveito da imersão toca violão de ouvido. Assim que você fizer a tua inscrição na imersão, você vai receber isso aqui. Isso aqui é a página de aquecimento da imersão toca violão de ouvido. Você vai aprender como simplificar a teoria musical pra tocar violão de ouvido. Você vai aprender como montar qualquer escala pra tocar violão de ouvido. Tudo isso de graça, tá? E a terceira aula, como montar qualquer campo harmônico, beleza? Pra tocar violão de ouvido, tá? Pra você receber o acesso gratuito a tudo isso aqui que eu te mostrei, É só você comentar aqui embaixo a palavra EVENTO que aí você recebe o link da inscrição gratuita. Faltam apenas sete dias pra começar a imersão toca violão de ouvido, ok? Quem tá animado comenta aqui. Salve meu irmão, beleza? Comenta aqui embaixo e comenta EVENTO pra garantir a sua vaga gratuita. Comenta EVENTO aqui embaixo. E aí Opa, voltou? Comenta EVENTO aqui embaixo pra garantir a sua vaga gratuita na imersão toca violão de ouvido. Só comentar aqui embaixo a palavra EVENTO. Comenta.